E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais vídeo pra vocês E no vídeo de hoje a gente vai fugir do touro, né? Aqui A gente vai ter que fugir do touro, então vamos lá Eu tive que morrer ali galera, pra poder desligar A gente vai ter que fugir do touro, né? Não vai em lugar nenhum do touro Ai, consegui fugir do touro, vamos pra próxima fase Vamos pra cá É um navio Tá fazendo? É uma moça? Por que ele tá fugindo de uma moça? Ele não tá fugindo, ele não tá fugindo de ninguém Ai, meu Deus Eu acho que ele meio que se mete em confusões galera e tenta escapar Ui, ela tá bem pertinho Ela sumiu Ela sumiu Deixa eu diminuir, mas tá bom Nossa Tô passando geral Tá Ai, eu tenho que escolher o bom deles E na próxima vez que eu for jogar o bom em outros Vou fugir de aqui É, difícil Nossa, volta tudo Du que raibe O que é isso? Ae, vamos lá, agora eu vou pelo outro lado então, agora vem esse, o que é isso? Ai, eu acho que esse cara foi para a cerveja e não pagou, eu agora vou estar atrás dele com dois garros de cerveja para poder pagar. O que é isso? 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 A gente tá chato hein Ae, escapei do policial, finalmente Vamos aqui É o que será? É um japonês Acho que esse cara assaltou a casa desse japonês ali Ué Ué Ah, me pegou Ué 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 Como dá que atarkar Isso. Ué, Ana, entendi pra onde eu tenho que ir nessa aqui não. Ah, que ódio. Agora que eu vi lá. Ah, me pegou. Eu não tenho que ir nessa aqui não ver isso. Ah, que ódio. Ah, que ódio. Ah, que ódio. Eu vou até ler o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado e até o próximo.